Socorro, eu estou quadrada, acho que tem algo errado. Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no jailbreak, tem uma inscrita que... Oh, está aparecendo, não precisa perguntar, nós estamos pisando em cima da comida, peraí, calma aí que tem que... E, gente, hoje eu estou aqui para o segundo vídeo jailbreak aqui no canal. E, gente, esse vai ser o último vídeo com essa minha conta, infelizmente ou felizmente, eu não sei. Mas, gente, quem lembra do último vídeo que eu trouxe aqui no canal de jailbreak, lembra que eu era uma pessoa muito nobe, né? É, infelizmente eu era uma pessoa... Na verdade, eu ainda sou nobe, mas eu não estou tão nobe que nem aquele vídeo. E para quem não viu, vai estar aí na descrição, nos cards, sei lá onde é que vai estar, mas vai estar por aí. Então, corre lá ver que está muito engraçado aquele vídeo. E, bom, gente, hoje eu vou tentar aqui roubar alguma coisa, porque naquele vídeo eu basicamente fiquei o vídeo inteiro morrendo. Olha, coisas que eu já consegui roubar. Eu já consegui roubar o museu uma vez e o cojo de diamante, o banco eu nunca consegui. Tem dois policiais ali, eles estão na espreita. Policial, o que é que tu está fazendo? A Júlia é inscrita. Oi, inscrita, tudo bom? Tem que cuidar que os gringos, os gringos não têm dó. Vamos pelo esgoto, gente, vamos pelo esgoto. Para onde que eu vou? Vamos para aqui, vamos para aqui. Ai, tomara que dê certo. Abre, corre, 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 corre. Ai, pronto, corre, 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 gente, corre. Agora é só correr. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, uma panda no esgoto. Socorro. Ok, 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 corre, 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 corre. Deixa eu me esconder aqui, vá que vem um policial, só para a gente ter certeza. Porque, né, já que estamos aqui, vamos cuidar. Tá, acho que não tem nenhum policial vindo. Ae, a inscrita está vindo. Então, bora lá, gente. A gente já escapou aqui. Ó, eu já consegui escapar. É um passo à frente, gente. Um passo à frente, gente, ok. Tá, vamos subir aqui. Ai, eu caí. Socorro. Tá. Não tem ninguém. Vamos pegar o carro aqui, gente. Ó, vamos lá, vamos lá. Vem cá, Juju. Vem, vem, vem comigo. Vem, Juju. Vem, 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 vem. Isso, boa. Gente, conseguimos sair da prisão. Agora, bora lá para... Porque eu não quero ficar com essas roupas aqui de prisioneiro, né? Porque senão eu vou... Eu vou ser uma prisioneira ainda, né? Eu preciso botar minha roupinha, assim, né? Agora que eu sou fugitiva. Olha que sol bonito. E tá anoitecendo já, gente. A gente conseguiu escapar aqui no final da tarde. Olha essa ponta. Que isso? Tem um carro. Gente, tem um carro dentro do rio. Aconteceu um acidente aqui, né? Ninguém vai chamar o bombeiro, o Samu, sei lá o que for. Ai, gente, eu quero pintar meu carro. Calma aí. Uh, nossa. Sou um desastre, gente. Eu sou a pior motorista do mundo. Ok. Eu quero... Ai, essa aqui mesmo que eu quero. Arco-íris, gente. Eu tenho um carro arco-íris. É, eu sou... Eu sou um... Calma, eu quero ir pra quê? Ó, gente, eu sou muito... Eu sou um monte de motorista, mas bora lá. Tá. Ai, socorro. Tô andando de ré. Tudo bom? Tá. Ai, socorro. Nossa, eu me bati ali na cerca elétrica, mas tá tudo ok. Aê, tô com uma roupinha de panda. Eu sou um cidadão super normal. Só que não, né? Só que não. Agora a gente tá na vida do crime. Bora lá, Juju. Juju, coloca sua roupa, Juju. Você vai querer ser uma prisioneira, então? Ok. Bora. Vem. Aí... Eu vou de ré mesmo, porque a sua vida é louca. Que susto! Quer me matar do coração o carro? Tá, vamos pra onde? Será que tem alguma coisa aberta? Eu não sei se, tipo... Se dá de abrir aqui. Ai, eu não peguei cartão, né, gente? Eu sou muito burra. Será que já dá de ir pra ali? Eu não sei se já dá. O que é aquilo, gente? Meu senhor. É um policial? O policial foi o sessão do tante e levaram o policial, gente. Meu Deus do céu. O que que está acontecendo? Vamos pro museu, então. Porque é o lugar que eu acho mais fácil de roubar. E porque eu... Eu não sei. Mas eu acho muito mais fácil de roubar o museu do que roubar qualquer outro lugar. Tá, não é polícia. Que susto. Pensei que era uma polícia ali já. Eu tenho muito medo, gente. O que que vai... Não, tomara que não tenha nenhum policial aqui, né? Tomara que não. Ai, socorro. Não acaba nunca isso aqui. Não, polícia. Ai, socorro. Vai, Natasha. Corre. Vaza daqui. Pessoal, olha de que onde eu estou. A gente acabou passando por aqui. E eu lembrei que dá de roubar aqui as rosquinhas, gente. Vamos ser ladronas das rosquinhas. Vem, Juju. A Juju já não quer roubar? Por quê? Ah, ela já tem? Ah, ou ela já tem? É, eu peguei aqui também já. Ganhei 250 dinheiro, gente. Que rosquinha valiosa. É, quanto será que... Deixa eu comer essa rosquinha até. Porque pelo preço, né? Deve ser milagrosa essa rosquinha. Nossa, eu só comi uma vez e pronto. Ok, bora. Agora nós dá um fora daqui. Tá, que horas são? 8h15 da noite. Ah, não sei, gente. Vamos tentar ir lá pra que... Eita! O que que tá acontecendo ali? Uma pessoa desgovernada. Vou pegar um atalho. Nossa, gente. Eu quero muito fazer isso. Ah, mas eu vou fazer isso. Ah, mas eu vou fazer isso. Ah, mas não vai dar certo. Meu Deus do céu. Não deu certo. Tô atolada. Estou atolada. Ah, eu devia ter colocado o negócio pra ir mais rápido. Vai. Aê, sai. Gente. Um salve pra prima da Juju, que é a Camila aqui. Então, um beijo, um salve. Gente, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. O vidro quebrado. Vão, vão, vão. Ah, não. Eu fiquei pra fora, gente. Não, não, não. Eu quero ir também, gente. Não. Não. Gente. Não! Não! Um minuto de silêncio para isso. Pessoal, abriu. O que? Vamos, vamos, vamos. Que eu não quero ficar pra trás. Boa, gente. Boa, boa, boa. Não. Vai. Como é que quebra? Como é que quebra? Como é que quebra? Aê, pega esse aqui. Pega esse aqui. Pega esse aqui. Boa, 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 gente. Vamos lá, vamos lá. F, 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 F. Vamos, vamos, gente. Vamos. Tomara que a gente consiga. Aqui, 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 aqui. Pronto, gente. Pronto. Eu acho que já tá bom. É, eu já tô no limite de dinheiro. Então, agora, vamos aqui pra parte mais complicada, que é conseguir escapar daqui, gente. Eu sou muito ruim em parkour. Meu Deus. Tá. Aqui, primeiro, a gente tem que passar pelas câmeras. Ai, meu Deus, gente. Eu acho que eu vou esperar recuperar a vida um pouco. Tomara que ninguém morra. Ou eu vou pulando. Eu vou pulando. Eu vou pulando. Eu vou pulando. Tá, eu vou esperar aqui junto com ela. Calma. Tá, eu vou pulando, vou pulando, vou pulando. Vai, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos correndo. Sai correndo, sai correndo. Corre, corre, corre. Boa, boa, gente. Consegui. Passamos aqui pelas câmeras. Ninguém viu a gente. E agora? Meu Deus, gente. Lasers. Lasers. Aqui. Meu Deus do céu, gente. Que susto. Que susto, gente, que eu levei. Ok. Tá. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Vai, vai, vai. Vai. Ai, peguei. Meu Deus, eu tô com pouca vida. Mas eu acho que a gente já vai conseguir escapar aqui. Isso mesmo, gente. Vamos conseguir escapar. Pera, é por onde? É por aqui. Bora. Ai, gente. Ai, socorro. Não me deixa aqui, pelo amor de Deus. Bora, Juju. Bora, bora, bora. Isso, passa, passa. Ai, corre, Natasha. Bora, bora aqui. Vamos, vamos. Ai, gente. Conseguimos aqui. Conseguimos, gente. Ai, eu nem acredito que a gente conseguiu. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu tirar essa roupa aqui de prisioneira. Gente, conseguimos. Nossa. Ai, socorro. Não me atropela. Não me atropela. Deixa eu dirigir. Isso. Então, na hora que a gente não seja pego, né, gente. Pelo amor de Deus. Aqui, vamos aproveitar que tá aberto. Nossa, que burra eu, gente. Levanta. Levanta, Natasha Panda. Não. Eu vou morrer. Gente, eu preciso recuperar a vida. Gente, eu preciso recuperar muito minha vida. Senão eu vou morrer. Então, gente, eu vou esperar aqui um pouquinho. Porque senão, se eu andar, se eu cair lá embaixo, eu já vou morrer. Calma. Só se eu seja muito ninja. Corre. Não, 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 não. Não, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu devia ter esperado. Mas não, eu sou... Ah. Tá, a gente nasceu aqui. Eu pensei que eu ia voltar lá pra prisão. Ainda bem. Acho que é só quando um policial pega a gente que a gente acaba sendo preso. Então, eu vou tentar voltar. Eita, tem um policial lá. Eita, indo lá pro museu. Gente, eu não vou tentar voltar pro museu, não. Porque pode dar muito ruim, né? Mas eu já tô feliz porque a gente conseguiu roubar aqui o negócio de diamante. Que eu não sei o nome. É, loja de diamantes. Ah, já levaram tudo. Tá, tem uma coisa aqui que dá de pegar, né? Eu acho que é a múmia, alguma coisa assim. Vamos tentar aqui fazer o puzzle. Calma, acho que alguma coisa não está certa. Aqui. Aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Eu quero roubar. Não, não rouba. Não. Ah, gente, calma que eu vou ter que pegar outra coisa. Porque eu fui roubar o meu roubo. Roubar o meu roubo, gente. Olha que só. Eu não acredito. Não tem nada aqui também. Não, não deixa... Gente, vocês raparam tudo esse museu e não deixaram nada. Aqui, ó. Será que eu consigo? Deixa eu subir aqui. Ai, não dá. Deixa eu tentar subir aqui. Será que tem alguma... Gente, vocês não me deixaram nada. Nadinha de nada. Aqui, vamos roubar esse esquadro mesmo. Ai, socorro. Não, não, Natasha, não. Não, Natasha, não. Natasha, não. Gente, não me abandonem. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Tá, será que tá aberto ali? Ai, corre. Corre. Meu Deus, corre, corre, corre. Gente, tomara que esteja aberto. Tomara que esteja aberto. Consegui. Tá, gente. Agora, a gente só precisa... A gente só precisa voltar lá pra... A gente precisa ir pra aquele lugar. Isso, Sarinha. Vem, vem, vem. Vem comigo, Sarita. Sarita. Não é Sarinha, Sarita. Gente, bora lá botar esse carro correndo pra gente chegar lá e poder vender aqui essas coisas que a gente pegou. Bora. A gente tem que dar pra esse coletor aqui. Ai, conseguimos. 3 mil e 200 cash. Gente, é muito dinheiro. Eu tô rica. Tô me sentindo rica. Só com 11 mil, mas tô rica. E, pessoal, conseguimos aqui, então, terminar o nosso dia de prisioneiro. Barra assaltante. Barra ladrão. Não sei. Estamos aqui na prisão de novo. Todos reunidos. E, gente, como eu falei, eu vou abrir aqui esses presentes aqui que eu ganhei de inscritos. Ou ganhei de jogo. Não sei. Acho que foi dos inscritos que me deram. Então, vamos abrir aqui essa primeira, que é a simples. Então, vamos abrir. O que vai vir? Police, gente. Parece ser legal. Depois eu vou testar todos. Tá, essa aqui é um comum. Que eu acho que é a melhor que é comum, né? Gente, que bonitinha. E acabou. E acabou, gente. Então, eu vou mandar um salve aqui pra todos os inscritos que jogaram aqui com a gente que foi. Aqui, todo mundo chegou aqui nessa mesa. Todo mundo reunido. Então, uns... Nossa, calma que eu fechei a janela do jogo sem querer. Um salve pra... Gente, eu vou mandar pra Kim. Eu tenho certeza que... Eu não sei. Eu vou mandar aqui o salve. Salve pra Juju My Girl 0102. Pra Sela Games. Pra Mi Gatinha BR. Raíssa Blocks Girl. Edu Souza. Mariana Kaji 01. Unicórnio PT 2323. Ela... Ela Ara Ujo. Acho que é alguma coisa. Assim. Bolinha Games. 234. Ó, temos uma bolinha aqui. A Kika. Um beijo Kika. Minha amiguinha Kika. Tá aqui. Pra Sabrina Wolf. Ana Luisa 204. Sarita Princesa. Pra quem mais? Pra Lika City. Pra Sela Games. Eu já falei. Pra Unicórnio PT 23. Também já falei. Pra Pandinha Underline. Fã da Nat. Um beijo Pandinha. Mil beijos pra você. Pro Nicolau 98. Sanse... Seiaras 111. Mari Dias 1018. Quem mais que tá aqui com a gente? Manoela Underline Mine Blocks 12. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigada aqui por todos que participaram do vídeo. Foi muito legal jogar com vocês. E gente. Me despeço de vocês dessa conta. E agora os próximos vídeos vão ser com a minha conta de sempre. Que vocês podem estar jogando comigo. Mesmo sem ser amigo gente. É só vocês clicarem em follow. E aí quando eu estiver jogando. Vocês cliquem no botão verde. Que vai estar escrito join. E ter sorte de entrar aqui no mesmo server. É isso. E fui. Tchau. 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 E aí